É na euforia que a galera mais perde dinheiro nesse mercado de criptomoedas e nesse vídeo eu vou te mostrar três formas que eu faço dinheiro na euforia do mercado de criptomoedas. Essa é a terceira forma que eu vou te mostrar aqui, eu vou te mostrar na prática como que eu dobrei o meu capital na euforia do mercado. Fala aí, tudo bom? Jefferson Santos aqui. E antes de ir para a tela do meu computador, para eu te mostrar essas três formas de euforia que eu lucro no mercado de criptomoedas, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo aí, clica nele, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aqui no canal, sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado de criptomoedas. Se você tem interesse no assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo também para fortalecer o vídeo aqui, tá bom? E também entre no nosso canal do Telegram, o link está na descrição ou no primeiro comentário fixado, entra lá porque lá eu passo novidades, vídeos novos, tudo em primeira mão para você pegar ali na hora. Então, se você não sabe, no meu curso Viver de Cripto, eu tenho um módulo lá que se chama Surfando na Euforia. E é justamente isso que eu falo, sobre euforia do mercado, como que você faz para lucrar nesses momentos ao invés de perder dinheiro. Tá legal? Claro que lá eu explico tudo detalhado, mas aqui eu trouxe nesse vídeo três formas que eu faço para lucrar, que eu ensino mais detalhado dentro do curso. E também vou mostrar na prática aqui como que eu fiz um lucro aproveitando a euforia, uma das formas da euforia do mercado. Beleza? Então, bora lá para a tela do meu computador. Fique comigo até o final do vídeo, que eu tenho também um recado bem importante para você que, de repente, tem desejo de se tornar aluno do curso Viver de Cripto. Bora lá! Então, estou aqui na tela do meu computador. Primeira forma de euforia que eu lucro nesse mercado de criptomoedas é a euforia de listagem. É quando, principalmente aqui no grupo de avisos da Binance, a Binance avisa uma listagem e o que eu faço, rapidamente, só para você entender aqui, né? Eu, quando a Binance avisa da listagem, eu vou correndo aqui para o CoinMarketCap para eu ver onde está a moeda que ela vai listar, para eu tentar comprar e aproveitar a euforia que vai ter. E, geralmente, na maioria das moedas que eu vejo aqui, que vai listar na Binance, ela está nessa exchange aqui, que é a Gate.io. Tá bom? Então, o que eu faço? Sempre deixo um dinheirinho aqui na Gate.io. E, quando listam a moeda na Binance e quando está aqui na Gate.io, eu faço aqui uns scalpzinhos para poder aproveitar a euforia. Essa é a primeira forma que eu lucro na euforia do mercado de criptomoedas. Claro que você aproveitar a euforia de mercado é uma prática muito arriscada no mercado de criptomoedas, mas o que você vai fazer? Entrar com aquela graninha que não vai te fazer falta sempre. Tá bom? É assim que eu faço aqui e é isso que eu ensino também lá dentro do meu curso. Segunda forma de euforia do mercado é aqui na própria Binance. Quando eu vejo aqui do lado, tá vendo? Uma moeda tendo uma valorização muito grande, eu procuro dar uma olhada para eu fazer uns scalpzinhos e aproveitar aquela euforia. Às vezes acontece de uma moeda que está em uma valorização grande, né? Está crescendo, crescendo, muita euforia. O volume aqui em 24 horas crescendo rapidamente. Quando tudo isso combina, volume crescendo rapidamente, a moeda valorizando, eu venho aqui e com uma pequena grana ali para, né, sempre me precavendo, sempre não arriscando muito, eu faço uns scalp trades para eu poder aproveitar essa euforia do mercado. Então, a segunda forma que eu faço, que eu aproveito a euforia do mercado é essa aqui, pegando os tokens que estão bem valorizados aqui na Binance, claro, né, com muita cautela para você não entrar no momento errado. E também, né, ter a frieza de esperar ali e valorizar mais para você realizar o lucro e não ficar desesperado, sempre tomando prejuízo. E essas duas formas que eu falei aqui primeiramente são as formas mais arriscadas que eu acho aí de você aproveitar a euforia do mercado. Claro que para eu começar a ter lucro nelas, antes, né, eu perdi um dinheiro até eu acertar a mão ali, até eu acertar a estratégia correta para fazer isso, tá bom? E a terceira forma de euforia do mercado é a euforia das comunidades. Eu estou aqui, né, no nosso grupo de alunos do meu curso aqui, do curso Viver de Cripto. Se você ainda não faz parte do curso, não sei que data você está vendo esse vídeo, mas o curso ainda está com vagas encerradas nessa data que eu estou gravando, vai abrir uma nova turma no dia 8 de fevereiro. Então, na descrição ou no primeiro comentário fixado, tem o link do grupo de espera. Entra lá, porque lá eu vou estar passando as informações de como que você faz para entrar para essa nova turma do curso Viver de Cripto, que vai abrir no dia 8 de fevereiro. E qual é essa terceira forma de aproveitar a euforia? É a que eu mais gosto, a euforia das comunidades. É a gente estar sempre atento às comunidades, principalmente do Telegram, que é muito forte nesse mercado de criptomoedas, e ver qual projeto está sendo mais falado. E aí, quando você vê um projeto sendo muito falado em várias comunidades, é porque aquele projeto ali está em euforia, né, a galera está eufórica com aquele projeto, e é o momento de você aproveitar. Muita gente perde dinheiro nesse momento, por quê? Porque entra e fica esperando ficar milionário com uma única entrada. E aí, acaba ganhando dinheiro, não faz a venda e perde. E o que eu faço para aproveitar essa euforia da comunidade, das comunidades, né? Eu faço o quê? Eu vou te mostrar aqui, ó. Vou te dar um exemplo aqui, né? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está tendo a euforia muito grande da Baby Doge. Baby Doge para lá, Baby Doge para cá, vai ser listado na Binance, não vai? Aquela coisa toda. Fiz até um vídeo aí, no último vídeo, eu fiz um vídeo fazendo uma análise sobre ela. Se você não viu, assista depois que acabar esse vídeo aqui. Eu vou deixar nos cards depois no final do vídeo, tá legal? Na tela final aí. E o que eu fiz para aproveitar a euforia? Vamos ver aqui no Pucon. Olha só, eu estou aqui no gráfico da Baby Doge. O que eu fiz? Quando começou a ter uma euforia, ela teve uma correção uns dias atrás, esse aqui é o gráfico diário, né? E quando ela começou a subir de novo, começou a ter a euforia, Baby Doge para cá, Baby Doge para lá, vai ser listado na Binance, não vai? Eu fiz algumas entradas aqui, tá vendo? Claro que é sempre com uma grana que não vai me fazer falta. Nunca entro pesado em euforia, porque senão eu posso tomar na cabeça. Então eu sempre entro com pouco, porque o pouco eu posso lucrar muito, e se caso eu perder, eu não perco tanto. Então eu fiz as entradas fracionadas aqui, na euforia do mercado, tá legal? E o que eu fiz? Aproveitei a euforia, pessoal falando muito de Baby Doge, Baby Doge, Baby Doge, eu vim aqui e realizei um lucro aqui em cima. Eu dobrei o meu dinheiro. Você vê que aqui eu comprei ela quando estava... É frações de zero, mas estava aqui no final R$2,99, R$2,099, e eu vendi aqui parcialmente, eu vendi metade aqui a R$4,161, ou seja, eu dobrei o meu dinheiro. Quando eu dobrei o meu dinheiro, eu tirei metade para eu me resguardar e deixei só o lucro, e aí se ela continuar subindo, eu não corro mais risco, tá bom? Então, essa entradazinha aqui, isso aqui foi no vídeo de ontem, no vídeo anterior aqui do canal, sobre ela, que eu ensinei como comprar, fiz uma entradazinha pequenininha só para mostrar como comprar, então nem considera muito. Mesmo assim, da entrada que eu fiz no último vídeo, para cá eu já estou lucrando um pouquinho. Mas onde eu aproveitei mesmo, a euforia foi aqui. Eu comprei aqui embaixo, dobrei o meu dinheiro, e aí eu vendi metade para reservar ali o meu investimento e deixei só o lucro, e agora o que ela subia lucro, eu não corro mais o risco dela derreter ou perder o meu dinheiro. Então, a estratégia justamente é essa, é você ter a frieza de entrar na euforia, dobrar o seu dinheiro ou ter um lucro, fazer a venda, tá legal? Isso que muita gente não faz, e é isso também que eu não fazia antigamente, perdia muito dinheiro por causa disso, porque eu entrava, estava lucrando ali, às vezes triplicava o meu dinheiro na ganância eu não vendia, e aí a moeda derretia, e eu acabava ficando a ver navios. Então, é isso que eu ensino lá dentro do curso Viver de Cripto para os meus alunos, para poder aproveitar a euforia de forma inteligente. Entrou, lucrou, saiu e ponto. Quando, se caso acontecer mesmo, da Baby Doge ser listada na Binance, eu vou fazer a venda completa, porque vai vir correção depois disso. Então, você tem que ter frieza para realizar os seus lucros, senão você fica lucrando e perdendo, lucrando e perdendo, porque o lucro de verdade é quando você vende. Enquanto está aqui no gráfico valorizando e você não vendeu, o lucro não é seu. O lucro é quando você vende. Aí sim, você lucrou de verdade com a moeda. Então, basicamente, são essas três formas de euforia que eu mais aproveito aqui no mercado de criptomoedas. Claro que, muito mais detalhes, eu passo isso dentro lá do bônus, do módulo. Vem cá, dá uma olhada aqui. Está vendo? Eu até estava aqui dentro do curso Viver de Cripto, que é o meu curso que eu ensino tudo o que eu sei sobre o mercado de criptomoedas. E eu tenho aqui, está vendo? Esse bônus surfando na euforia, que é onde eu ensino aqui tudo isso em mais detalhes de como aproveitar a euforia do mercado para você, ao invés de perder dinheiro, você ganhar dinheiro aproveitando essas euforias. Se você, de repente, não faz parte do curso, não está no grupo de alunos, fique tranquilo que no dia 8 de fevereiro vai ter uma nova turma, uma nova abertura de turma e você pode aproveitar aí o curso com valor super acessível, ter o meu suporte, participar do nosso grupo de alunos para a gente interagir bastante. O link está na descrição, no primeiro comentário também, para você entrar lá no grupo de espera e ficar no aguardo lá para mais informações. Beleza? Espero que você tenha gostado aqui dessas três formas que eu aproveito as euforias do mercado de criptomoedas. Claro que são formas arriscadas, mas pouquinha grana testando ali, você pega a manha e você consegue tirar proveito dessas euforias aí ao invés de ficar perdendo dinheiro. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, seja membro do canal para fortalecer o canal aqui cada vez mais e deixa no comentário aqui abaixo dizendo o que você achou dessas estratégias que eu te mostrei aqui, se você já aplica ou não. Deixa aí nos comentários que é muito importante para a gente trocar uma ideia aqui. Beleza? Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí